Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer pra vocês uma maquiagem um pouco mais neutra. Olha, eu usei verde, não usei preto no côncavo. E eu espero muito que vocês gostem. Todos os produtos usados neste tutorial vocês encontram na Star Makeup. E se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Tá? Eu já apliquei barco e corretivo aqui na minha pálpebra, então vocês podem ver que a cor está igualada à cor do meu rosto. Hoje eu vou usar a paleta de 88 cores exclusivas. Essa aqui é da Star Makeup. Aliás, todos os produtos que eu vou usar hoje vocês encontram na Star Makeup. E essa paleta é linda, tinha um tempão que eu não usava, tá vendo? Ela é mais de cores neutras. Então, gente, eu vou começar aplicando esse beijinho aqui. Tá? Esse beijinho aqui embaixo. Eu vou usar hoje, gente, um kit maravilhoso, já mostrei pra vocês, que é o kit de 30 pincéis vermelhos. Gente, esse kit é incrível, vocês vão ver os pincéis, são ótimos, ótimos. Então, eu vou pegar com o pincel assim e vou pegar esse beijinho. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Pálpebra móvel! Olha, então, eu vou aplicando assim. E em seguida, gente, desculpa o barulho aqui, porque eu tô perto da janela e a BR é aqui em frente. Em seguida, eu vou aplicar... Do lado do beijinho tem um tom champanhe um pouquinho dourado, só um pouquinho dourado. Eu vou pegar ele e vou usar também na mesma... na pálpebra móvel, no mesmo lugar. Porque ele vai dar uma sensação a ser bem bonita. Olha, então, ficou assim. Agora, deixa eu colocar a paleta aqui, que eu vou pegar a fita. Isso. Vou pegar a fita pra fazer o cantinho. Se você não gosta da fita, gente, não vai fechar o vídeo, não. É só fazer arredondado do jeito que você gosta mesmo. Ó, então, eu vou aplicar daquele jeito. E pronto. Agora eu vou usar, gente, um verdinho. Um verde musgo. Deixa eu só abrir. Que é esse daqui, ó. Tá? Eu vou usar esse verde com o pincel menorzinho. Esse pincel, ó. Ele é menorzinho. Então, eu vou pegar um pouquinho desse verde. E vou marcar o cúncavo aqui, com movimentos circulares. Ó, e vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui no canto externo. E aí, ó. Eu venho até aqui, mais ou menos. As sombras dessa paleta, gente, são muito, muito pigmentadas. Então, ó. Vou vir aqui. Alumo o cantinho. E agora, gente, com um pincel que, nossa, eu acho esse pincel incrível. Porque em nenhum kit eu vi um pincel assim. Vou mostrar pra vocês. Que é... Eita. Esse aqui. Deixa eu chegar mais perto. Esse pincel é incrível. É um pincel de cúncavo. Com um nada no pincel, eu vou esfumar esse verde. Esse pincel é maravilhoso. Pronto, gente. Agora, com o pincel... Deixa eu achar. Aqui. Com o pincel assim, eu vou pegar um marronzinho. Vou pegar esse aqui. Mas nessa paleta tem vários marrons. Então, eu vou pegar só um pouquinho. E vou passar de leve aqui no cúncavo, tá? De leve. Pronto. Agora, com aquele pincel que vocês sabem que eu amo. Que é esse pincel aqui. Que é uma esponjona. Também é incrível. E é exclusivo desse kit. Eu nunca vi em nenhum outro. Eu vou pegar um... Um... Um bege opaco assim, ó. E vou iluminar a sobrancelha. Rente a sobrancelha, né? Rente a sobrancelha. Assim. Eita, que hoje é bereta demais, hein, gente? Então, eu vou... Eu apliquei assim. E, gente, agora eu só vou iluminar. Vou pegar um pincel bem fininho. Um pincel fininho assim. E vou pegar esse tom aqui. Que é um branco um pouquinho cintilante. E vou fazer um pontinho de luz aqui. Tá? Então, gente, ó. Vai ficar assim. Agora, eu vou delinear. Eu vou usar o delineador em gel. E aí E aí E aí O delineador em gel como lápis Eu acho isso incrível Porque ele dura muito como lápis Na linha da água Então, ó Eu aplico aqui E ele é bem preto Então, é ótimo, olha Agora eu só vou pegar um pincel Pegar uma sombra da paleta Pegar uma sombra da paleta Uma sombra preta, tá, gente? E aí eu vou Passar aqui rente aos cílios Inferiores Olha, pra ficar bem marcada Apesar da maquiagem ser um pouco mais neutra Tá bem marcada Agora, gente, eu vou usar a máscara Que eu vou fazer resenha dessa máscara, gente Lá no blog Se já tiver eu deixo o link pra vocês Que é aquela máscara rotativa da Star Ai, é maravilhosa essa máscara Então, ó Ela é assim E aí você Gira elas Então eu vou usar Então eu vou usar Ok, gente, já passei a máscara Agora eu vou aplicar o blush Onde eu coloquei o blush? Botei Agora eu vou aplicar o blush E eu vou usar a paleta de 28 blushes Que é essa paleta aqui Tira a tampinha da minha pra ficar melhor Vou usar um pincelzinho chanfrado do kit vermelho E vou colocar um blush mais pêssego Esse aqui Olha assim E gente, o batom que eu estou usando É um batom nude Você pode usar qualquer batom nude, tá? Ou você pode usar um rosinha Um batom pêssego até Eu estou usando o Viva Glam Gaga 2 da MAC Mas você pode usar qualquer batom nude, tá? Então, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial Todos os produtos usados São da Star Makeup Eu deixo o link da Star sempre aqui embaixo pra vocês Um super beijo E até a próxima Tchau